Meu nome é Vitor Seid, eu tenho 25 anos. É uma coisa que eu sempre quis fazer, desde criança, assim, eu sempre desenhei muito, é uma vontade que eu sempre tive. Aí eu só comecei mesmo, peguei, comprei o negocinho da China e comecei a tatuar em casa em mim mesmo. Foi assim que eu comecei, cara. O que me inspira a desenhar é, tipo, eu dar sempre o meu melhor, né? Fazer uma coisa melhor que a outra e ver a minha evolução, né, de uns tempos pra cá. Então, por exemplo, eu pego um desenho antigo e vejo assim e falo, nossa, caralho, eu evoluí pra porra. Caveira, dark. Eu gosto de desenhar uma coisa bem sombria mesmo, um negócio bem macabro. Não sei porquê, mas me chama atenção, sabe? Tem a do Tsurugi, que eu fiz a caveira nele, que eu tava com esse desenho na cabeça faz muito, muito tempo. Aí tava de bobeira, eu também tava, falei, vamos fazer, cara. Ele falou, vamos também, então. Fiz o meu melhor trampo, eu acho que foi um dos melhores aqui lá. Falei, cara, esse aqui é o melhor trampo que eu tive, porque é uma coisa que ele gosta de fazer e eu também curto fazer, o estilo mais legal, assim, foi o tatu dele. Chave, chiqueteira. Tem a minha data de nascimento, minha primeira tatuagem que eu fiz também, caveiras. Aí tem esse aqui, que significa muito pra mim, né, que é o A, que é o nome da minha mãe, de Aurora, né? E acho que é só, não tem muita coisa não. Mais pra baixo tem uma folha de maconha, mas acho que não é muito legal mostrar. Corta essa parte.